Ô, pastor Lércio, mas nesse período aí o senhor já foi tentado a ir pro mundo, né? Não, normal. Eu sou tentado até hoje, eu ia voltar a desistir, a ir pro mundo eu sou hoje. A condição que eu já tive, que eu já fiz de ser o pastor, esse é um grande detalhe. Nós somos tentados hoje, eu não posso me centrar em sentar e dizer assim, ó, tá tudo bem, né? Mas a gente tem tentado todo dia desistir, a parar, a ir pro mundo, o mundo tá aí, continua sendo o mundo. Na verdade não pode falar, ah, eu sou pastor hoje, 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 se eu me centrar nisso eu posso ceder. Quantas pessoas que se centraram e se cederam? Quantos homens que eram excedentes e que voltaram e que hoje estão aí e que cederam? Então eu não posso, eu tenho que estar vigilante sempre. Mas assim, é claro que nem todos conseguem essa façanha. Existem aqueles que nasceram no berço cristão, que foram experimentar o mundo. Existem aqueles também que vieram pra Cristo, tiveram experiências sobrenaturais, como testemunho extraordinário, também não suportaram. Eu posso chamar de segredo? Qual é o segredo pra permanecer? Eu não tenho um segredo. Não há um segredo. O segredo é a vigilância. Digo isso aqui. É a vigilância, porque as propostas vêm. Vêm com o pastor. Todo dia tem dica, eu tenho que abrir a porta da minha sala, do meu gabinete, e falar assim, por favor, sai, porque não tem condições. Como pastor, tem política, vem em todas as áreas. Então não há um segredo. É você vigiar, saber, ter o discernimento. Acho que o discernimento é muito importante, saber quando é Deus que está enviando, e quando é o diabo que está enviando. E às vezes a gente, como pastor mesmo, se você não vigiar, você não tem o discernimento. Depois você cai. Então não há um segredo, certo? É você ter o discernimento espiritual, buscar a misericórdia de Deus. Aí, em condição que eu estou hoje, não vai debater no peito e dizer, não, porque eu já tenho 30 anos de ministério. Se fosse falar 52, eu tenho 52 anos de ministério. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. O que eu vivia, não tinha um gabinete. Você via o meu pai tratando casos de assuntos de família, de membros, dentro da sala de casa. Você cresceu vendo isso. Mas isso não me dá base para me dizer que eu sei tudo e que eu não vou cair, que eu não vou. É a vigilância, é o discernimento, saber quando é Deus que está mandando e quando é o diabo que está mandando, porque ele manda também. Entendeu? Acho que essa é a grande... E a convicção também do chamado, da vocação, é a alegria da salvação que nenhum outro lugar vai conceder para a gente. Que é o primeiro. Antes de eu ser pastor, antes de eu ter a igreja que eu tenho hoje, eu preciso ser salvo. Eu sou salvo em Cristo. O pastor Aguinaldo quer falar também sobre esse assunto, mas ele é muito educado, ele não interrompe a gente. A experiência dele é outra que sempre disse que ele aceitou Jesus. Olha aí, olha aí. Qual é o segredo, pastor, para a gente permanecer? Olha, eu digo assim, por exemplo, alguns membros da minha família já tinham base cristã, então, desde menino, a gente tinha que ter desejo. Foi passando os tempos. Em relação a essa comparação que o pastor Fábio fez sobre um grande testemunho. Por exemplo, é um testemunho fantástico para vencer o mundo hoje, e vencendo desde menino, como o pastor Edson. Eu costumo dizer que quem sofreu muito para o lado de lá, eu digo o lado de lá, que experimentou. Quem sofreu muito realmente em todas as áreas que passou até chegar a Cristo, ele valoriza muito hoje. Eu digo sofreu, daí alguém fala assim, mas você não sofre hoje, é um sofrimento diferente, com base em Bíblia, como Cristo falou, as aflições. Só que a tua mente, os olhos te abrem para um outro horizonte, quando é na vida cristã.